E vamos direto pra mais uma notícia aqui do canal Tudin Reality. Gente, o Zaki disse que Sasha é o peão que faz mais porquês dentro da casa. Em uma conversa ali com o seu grupo, o Zaki disse Você vê que toda hora fica uma canequinha com um copinho ali. Sabe quem deixa? O Sasha. Tá lá ainda. Toda vez ele sai com uma canequinha e um copinho e deixa lá. Zé disse Hoje as pessoas estavam tomando café e largando a caneca na pia, pô. O Albert diz A bancada lá tá um nojo já. E o Zaki diz Esse maluco é muito porco. Você viu aquele dia que a esteira tava toda lavada de suor? Não passou um pano, mano? Não era um pinguinho, era toda molhada de suor. Esse cara se bobear é o cara que faz mais porquice na casa. E ninguém fala nada. Zé diz Não fala mais desse maluco, não. Deixa ele pra lá. Deixa esse louco pra lá, mano. E aí, gente? Vocês concordam com o Zaki, que o Sasha é quem mais faz porquice na casa? Comenta aqui até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.